Meu nome é Tony Ventura e essa é uma série de 12 vídeos com as lições mais importantes do mundo empreendedor que eu aprendi com a minha própria experiência e quero compartilhar com vocês. Ai, ai, quantas vezes eu mandava e-mail ou ligava pra uma pessoa no começo da minha empresa mostrando o que eu fazia ou tentando vender um serviço meu e a pessoa atendia e falava assim, oi, tudo bem? Não tô com tempo agora não? Depois eu te ligo. E nunca mais ligava. Ou a pessoa falava assim, ah, tudo bem? Me manda um e-mail com essas informações. Aqui a gente se fala por lá. E eu mandava um e-mail e nunca mais recebia resposta. Já aconteceu com você? Comigo aconteceu dezenas ou centenas de vezes. E a pior coisa do mundo é você deixar alguém sem resposta. Eu senti isso na pele. Quantas vezes eu fiquei sem resposta na minha vida? Isso é horrível. Mesmo que a resposta seja não, não quero, responda a pessoa. Ok? Responda. Fala não quero, não é o momento, acho que não tá alinhado com o que eu quero agora. Responda educadamente, obviamente. Mas responda, por favor, nunca deixe ninguém sem resposta. Ok? O mundo dá voltas. Uma hora, a pessoa que tá embaixo falando com você vai estar lá em cima. E você vai estar embaixo. Ou a pessoa que tava lá embaixo vai estar lá em cima e vai ultrapassar você. E um dia talvez você precise dessa pessoa. E você não ter respondido. Muitas vezes pode deixar um ressentimento muito grande na pessoa. Responda a todos com sim ou não. Mas nunca deixe ninguém sem resposta. Ok? Isso é importante a gente parar pra refletir sobre isso. Sempre vai ter gente de um patamar maior e um patamar menor que o seu. Independente do seu nível. Sempre vai ter gente abaixo e acima. Geralmente temos o costume de deixar as pessoas que não nos interessam no patamar abaixo sem resposta. Responda a todos. Eu sempre respondi as pessoas porque eu não gostava de pessoas que não me respondiam. Então eu não queria fazer com os outros o que eu não gostava que fizessem comigo. Então eu sempre respondi as pessoas. Então, responda a todos. Eu tenho certeza que o teu ciclo de networking, a longo prazo, vai aumentar muito. As pessoas vão te respeitar muito mais no seu nível profissional aí. Tá bom? E lembre-se, o mundo dá voltas. Uma hora você tá aqui, outra hora você pode estar lá em cima. E vice-versa. Lembre-se disso. Se importe com outra pessoa. E dê atenção às pessoas. Um abraço. Até a próxima.